...número 2 botou o pé providencial no chutar... ...número 2 botou o pé providencial no chutar... ...o jogo esquentou na reta final, Lázaro. 1x1 vai para os pênaltis, quem fizer o gol vai direto para a grande final... ...baita jogo, os dois times indo para cima buscando resultado... ...ninguém quer levar para as penalidades, Thiago. ...Francis bateu para o meio da área, Arthur fez o corte, mete o canabolo Marcos... ...bateu para o gol, olha o toque, olha o gol! ...número 2 botou o gol! Veio mais um na barreira, chegou o Mauri também para ajudar o Aquino aí na barreira. Foi para a bola aqui o Marcos, foi para a bola, bateu, rasante... ...Douglas rebateu para a frente da área, ninguém chute o canabolo. Olha lá, Arthur bateu, Café tranquilo para fazer a defesa. Melhor para o Léo, ele toca a bola com um corte providencial... ...natoral, vai cobrar rápido, tocou ali para o Juliano, bateu para o gol, Douglas rebateu! Agora bateu ali para o Juliano, lançou a bola dentro da área, Café deu um saco na bola... ...mina aí eu fico com a sobra! Número 2 botou o pé providencial no chutar... ...bola batida para o gol! 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 Meta o canabolo Marcos, agora vai sobrando aqui no corte, vai bater para o Marcos... ...bateu para o gol, olha o toque! Vai ganhando! Gol! 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 Gol!